Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar e hoje novamente aqui na Arena MRV, o futuro estádio do Clube Atlético Mineiro, que já é realidade, já passamos de 50% das obras e o que muita gente não sabe, esse estádio vai ficar pronto em outubro agora de 2022. Tem algumas condicionantes, algumas coisas aí que o galo vai ter que cumprir, coisa de obras viárias, né? Isso é coisa normal que acontece. E aí a inauguração vai ser mesmo só em 2023, se não me engano, março, abril, por aí. Mas o estádio fica pronto antes, está ali, ó. Vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Eu comecei a filmar isso aqui quando vem no início das obras. Eu não comprei um drone para poder mostrar, infelizmente, deveria ter comprado, mas vou mostrar o que der para a gente ver aí, tá? Eu vou rodar aqui, vou tentar... Parece que vou tentar visitar lá dentro também, não lá dentro, por causa das obras, mas vamos ver algumas coisas por aí. Vamos tentar, valeu? Já vai deixando o seu like aí e vamos seguir com o vídeo. Aí, eu estou logo aqui. Esse aqui é o estádio, Arena MRV. Já está dando para ver todo o formato dele, né? As obras já estão bem adiantadas, assim como eu falei. Já passou de 50% já a obra do estádio do Clube Atlético Mineiro. O estádio da Arena MRV. Em breve, o Galo já vai estar batendo suas vítimas aí dentro. Isso mesmo. Bom, Crazy People, segundo dizem aí... Olha a obra lá, olha a obra. Está vendo lá? A Arena MRV vai ser um dos estádios mais modernos do mundo. Em termos de sustentabilidade e tudo mais. É um orgulho para todo atleticano e para Minas Gerais. Para os cruzeirenses, acho que não. Acho que não. Mas é isso aí. Esse sempre foi um sonho do Clube Atlético Mineiro. Outros times também têm esse sonho. E o Atlético lutou e chegou lá. Chegou. Muita gente duvidou. Eu vi gente falando aí da época da engenharia. Que esse estádio não iria sair, não sei o quê. E já estamos aí, ó. Presta a inaugurar. É ainda este ano. Para quem é atleticano como eu, dá muita alegria, viu? Dá muita alegria. Bom, pessoal. Eu fiz uma visita aqui nas instalações da futura, né? Da Arena MRV, o Estádio do Galo. Lá dentro não foi permitido filmar. Está certo? Porque depois ninguém vem, né? Se vai ver pelo vídeo, vem, né? É muito legal. Quem puder visitar aqui, pode vir. Tá? É muito legal mesmo. E ainda tem esse deck aqui. Para a gente ver a obra da Arena MRV. Belo Horizonte, ó. Lá atrás. Onde está o meu dedo aqui, ó. Bairro Belvedere. Está aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver a Arena MRV. Só uma curiosidade antes, pessoal. Esse prédio maior aqui, bem no centro do vídeo, é o prédio mais alto do estado de Minas Gerais. Ele chama Concórdia. Algo assim. Esqueci o nome. Mas é o Concórdia. É o edifício mais alto de Minas Gerais. E essa aqui é a nossa Arena MRV. Que maravilha. Que orgulho, hein? Que orgulho que dá. Ah, eu fico triste por você que não torce para o Galo, porque não vai ter essa alegria que nós vamos ter. Já vai deixando o like aí no vídeo, pessoal. Vai deixando o like aí para o canal crescer cada dia mais. Assim como está crescendo o estádio do Clube Atlético Mineiro. Esse aqui é o território do Galo, pessoal. Que é o barco do ator Daniel de Oliveira e da Sofia Charlotte. Do lado da Arena MRV. Ele é muito esperto, hein? Vai fazer a sua cena. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal